Saca os placos, vagabundo nato Viver bem é o lema dos moleque Favelado com bolso forrado Se antes fui tirado, hoje nós é respeitado E no aguarde da louca que me ligou Querendo fazer amor, mas é tudo no sigilo Pra não dar caô, eu tô que tô No foguete é bololô Tão no fogar do amor, roletando as quebradas Na madrugada de esportes de lacrada Ostenta a superação, eu tô no pó, eu tô na bala Antes do bava, no tempo da vaca maca Hoje é papo de sentada e nós vai tacar na cara Porque agora nós só come e vai embora Pede pra ficar um pouco, mas eu tô saindo fora Moleque vencedor na porra do bagulho Correu atrás sem dar trela pra pico sujo E a minha meta é ver a coroa com orgulho E essa bomba explodida pelo mundo Moleque vencedor na porra do bagulho Correu atrás sem dar trela pra pico sujo E a minha meta é ver a coroa com orgulho E essa bomba explodida pelo mundo Aê Guilherme e Hugo, só massacre, tudo que lança explode Saco os placos, vagabundo nato Viver bem ao lema dos moleque Favelado com bolso forrado Se antes fui tirado, hoje nós é respeitado E no aguarde da louca que me ligou Querendo fazer amor Mas é tudo no sigilo, pra não dar caô Eu tô que tô, no foguete é bololô Tão no fuga do amor, roletando as quebradas Na madrugada de esportes de lacrada Ostenta a superação, eu tô no pó, eu tô na bala Antes do bava, no tempo da vaca maca Hoje é papo de sentada e nós vai tacar na cara Porque agora nós só come e vai embora Pede pra ficar um pouco, mas eu tô saindo fora Moleque vencedor na porra do bagulho Correu atrás sem dar trela pra pico sujo E a minha meta é ver a coroa com orgulho E essa bomba explodida pelo mundo Moleque vencedor na porra do bagulho Correu atrás sem dar trela pra pico sujo E a minha meta é ver a coroa com orgulho E essa bomba explodida pelo mundo